MÚSICA 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 Sem muita perca de tempo, o Júlio dos Reis, capítulo 4, versículo 8, versículo 9, versículo 10. Segunda vez, capítulo 4, versículo 8, versículo 9, versículo 11. Todos me escutam bem, diga a glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto você procura, eu tenho atenção no pastor, eu quero anunciar o material que eu trouxe aqui uma espéu, esse material é uma trufa, todo mundo já conhece a trufa, com os pregadores eu não vou perder muito tempo falando da trufa eu costumo dizer que essa trufa que eu trago ela é um pouco diferente dos outros companheiros que traem nada com os companheiros até porque sou meus amigos de altar também mas essa trufa que eu costumo dizer que ela derruba gigante e eu costumo dizer que se davi tivesse no campo de batalha o episódio que ele derruba gigante tivesse a pedra do ribeiro e a trufa do pregador com certeza escolheria a trufa porque quem é leitor da vida aqui gosta mais da vida do que eu sabe que davi não foi para o campo para ter um bar gigante a ordem de descer é ir para o campo levar comida dos irmãos e trazer notícias do que se passa no campo de batalha é uma priori que a gente entende aqui qual é a graça de alguém que leva a comida para o campo mas não come da comida que leva não tem benefício nenhum você fazer um churrasco e não comer o churrasco você faz então nada melhor do que depois de derruba um gigante comer um pedacinho de chocolate né irmã porque aperta que o gigante mata mata fome de Deus então eu vou liberar uma profecia para quem tem mão direita para levantar eu não acredito que todos gigantes na sua vida vai cair na sua vida e melhor ainda que ele vai cair na linha porque se eu levar a trufa para a casa de volta ele se levanta lá para os gigantes vão se levantar na linha e na sua compra uma trufa com a busca dois reais tem pouco dinheiro no carro desculpa do pregador eu tenho certeza que Deus abençoa a sua vida também é bom e a sua diga glória a Deus diz assim o verso 8 sucedeu também um dia que indo para o Eliseu assumir havia uma mulher importante o povo convidou para comer pão sucedeu que todas as vezes que passava por ali entrar no Eliseu para comer pão e ela disse a seu marido este tem observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus passamos depois um pequeno quarto junto ao muro e ganhamos aí uma cama uma mesa uma cadeira um candeeiro e toda vez que ele para cá vier para ali ele se recolherá amém pode fechar a sua vida se quiser se quiser deixar perto fica à vontade esse texto que nós acabamos de ler aqui é um texto muito conhecido muito pregado eu tenho certeza que se não todos aqui a maioria já deve ter ouvido alguém ministrar sempre nesse texto já deve ter lido esse episódio ali o texto vai dizer que Eliseu vai fazer uma constante rotina na cidade Sunem acontecer Eliseu vai fazer uma constante rotina na cidade Sunem o texto vai dizer que a Sunemita vai observar que esse nome é santo santo homem de Deus quando ela observa que Eliseu é um homem santo o texto diz que ela vai oferecer pão constantemente para Eliseu se alimentar percebendo que só oferecer pão para Eliseu não é o suficiente o texto diz que ela vai conversar com seu marido e vai ver se existe a possibilidade de criar um pequeno quarto junto ao mundo para receber o profeta dentro desse ambiente chamado quarto esse ambiente chamado quarto aqui ele precisa ser bem esclarecido na verdade o quarto é um lugar de relacionamento quarto é lugar de intimidade toda vez que acaba um culto como esse a gente vai para casa para deitar nosso quarto para descansar e os casados vão nos incluir de momento de intimidade com quem é direito dentro do quarto então quarto é lugar de relacionamento quarto é lugar de intimidade dentro desse lugar chamado quarto que está sendo preparado para Eliseu no versículo 10 de 4 como tem sido vão ser mencionados o primeiro é uma cama o segundo é uma mesa o terceiro é uma cadeira o quarto é o dinheiro antes da gente entrar direto na mensagem a casa que se entende um pouco a cerca desse lugar chamado quarto quando a gente olha nesse quarto nesse quarto existe uma cama e cama é um lugar de descanso então que Eliseu vai fazer dentro do quarto é deitar em cima de uma cama para descansar essa Tsunamita aqui é Tsunamita de nome próprio esse Tsunamita aqui é derivado da cidade de Sunem que a mesma reside então dentro desse quarto existe uma cama e cama é lugar de descanso então quem está vendo Eliseu deitar em cima da cama dentro desse lugar chamado quarto está vendo Eliseu descansar dentro do lugar de intimidade quem vê o profeta deitado em cima da cama está tendo uma visão totalmente diferente do Eliseu que passava pela cidade o Eliseu que passa passa caminhando e foi no caminhar de Eliseu que ela notou que ele é um santo homem de Deus porque no caminhar que foi revelada a santidade que ele tem quando ele para de caminhar a santidade que ele tem já não é mais revelada a santidade do Eliseu é revelada na passada dele então quando Eliseu para de se movimentar obviamente quem observa passa de ver a santidade que ele tem só que a santidade que eu tenho não é baseada no movimento que eu produzo tem gente que vive em santidade mas não se movimenta o fato de eu estar parado não significa que eu perdi a santidade esse Eliseu está deitado em cima da cama e quando está deitado ele está parado quem vê o profeta parado deduz que ele deixou de ser santo porque ele parou porque na verdade quem vê o Eliseu parado é a mesma pessoa que viu Eliseu caminhando ela viu a santidade no caminhar de Eliseu mas não vê a santidade enquanto Eliseu está parado então vamos entender isso daqui rapidinho para a gente começar a pregar não é porque o profeta parou que ele deixou de ser santo não é porque o profeta está parado e que Deus parou que você deu na vida dele tem gente que está acostumada a te ver movimentando e Jesus que você é santo pelo movimento que você produz mas na verdade você continua sendo santo mesmo parado no lugar de humildade tem gente que acha que a santidade te abandonou porque você parou mas na verdade Deus entende o teu período de descanso dentro do lugar de intimidade e não é só que você parou de profetizar que Deus não deixou de ser na tua vida tem gente que te vê parado e acha que Deus parou que você deu na tua vida mas pega na mão de alguém rapidinho só para ele chacoalhar e de frio depois que ele chacoalhar diga para ele dá para dar uma glória a Deus por favor? depois que ele dá uma glória a Deus por favor? depois que ele dá uma glória a Deus olha para ele diga para ele não é porque você parou que Deus parou não é porque você parou que o céu parou o fato de você estar parado não faz com que o céu não esteja parado você pode até estar parado mas o Deus que você serve continua vamos entender isso daqui essa falta de movimento que ele deu não quer dizer que o céu parou se movimentar o Deus que permite que uma cama seja colocada dentro do quarto é o Deus que entende o período de descanso mas o fato de Deus entender o período de descanso não significa que Deus comporta que o profeta descanso toda hora vou repetir isso aqui não é porque Deus entende o período de descanso que o profeta precisa que Deus vai permitir que o profeta viva descansando toda hora Deus entende quando você precisa parar mas Deus também não quer que você fique parado por muito tempo Deus entende que você precisa descansar mas Deus está dizendo já descansou? parou? agora é a hora de levantar e tocar o barco novamente porque tem alguém que precisa do movimento que você produz para sobreviver e se você parar esse alguém não vai conseguir ser alcançado pelo Deus que você tem então Deus está dizendo para mim aqui nessa noite eu entendo o teu momento de descanso mas estou dizendo para o descanso, levanta de novo, toque o barco, corta a vida, continua e o Deus que precisa dançar o céu descançado por Deus através da tua vida o Deus que entende o período de descanso não concorda com o descanso total então depois do descanso o texto vai dizer que existe uma mesa todas as vezes que eu vejo uma mesa na Bíblia eu lembro da última ceia nessa última ceia Cristo vai dar uma mesa reunida com os dois discípulos e nessa mesa ele vai compartilhar do pão que representa o seu corpo vai compartilhar do cálice do vivo que representa o cálice do Novo Testamento que é o seu sangue só que nessa mesa que nós chamamos como mesa da comunhão existem 12 pessoas ao redor da mesa e uma delas é Judas esses Judas que sentam na mesa, comem do pão e bebem do cálice mas esses Judas que sentam na mesa da comunhão, comem do pão e bebem do cálice é o mesmo Judas que vai sair do ano da mesa então o que nós precisamos entender aqui é que nem todo mundo está na mesa comendo da mesa e bebendo da mesa está satisfeito com quem é o dono da mesa na verdade ele está na mesa, comendo da mesa, bebendo da mesa mas ele deseja trair quem é o dono da mesa não é porque ele é traidor que ele é burro na verdade o traidor nunca foi burro o traidor é mais inteligente do que a gente imagina burro é quem pensa que o traidor é burro eu gosto de louvar que o traidor não é burro, é inteligente ele só erra em ser traidor, mas ele é esperto no que se danja a sentar na mesa é verdade porque se o traidor fosse burro, primeiro ele se revelava como traidor pra depois comer do pão mas na verdade primeiro ele come do pão pra depois revelar que ele é o traidor porque se ele revelar que é um traidor a gente coloca a boca de comer e nem nada pra ele beber então a ideia de um traidor primeiro é usufruir tudo que a mesa tem pra depois não expirar com a mesa ele suda tudo que a gente tem pra dar pra depois nos trair só que o traidor não sabe que Cristo sabe que ele é o traidor mas Cristo sabe que é o traidor na mesa me prova, vou te provar um dentre vós admite aí e quem vem fazer isso faz-se de pressa quando ele diz que o traidor o traidor Judas se levanta e vai conversar com os sacerdotes e a conversa é aquele que eu veja no rosto esse vocês podem prender vamos entender isso daqui você não quer ver nem pintado de ouro que te traiu quem te fez mal você quer viver a distância você diz eu perdoe ele mas não suporto estar perto dele eu perdoe ele mas não quero viver com ele então a dor da traição que acontece na mesa vai fazer com que o traidor e o traidor se distanciem por que? porque a traição tem esse porém ela distancia quem andava junto dificilmente você vai ver junto o traidor e o traidor porque a traição sempre coloca pra longe quem andava junto só que a dor da traição não vai fazer com que o traidor e o traidor fiquem longe por muito tempo porque depois da mesa o traidor vai encontrar com o traidor aonde? no jet semane então eu tenho uma primeira palavra para nós que lhe disse aqui na verdade a mesa coloca pra fora quem fez a traição mas o jet semane coloca pra perto quem traiu você precisa entender que o traidor mais cedo ou mais tarde vai se aproximar de novo ele se distanciou quando o alarmou na mesa mas o jet semane vai colocar quem a presa colocou perto de você pega na mão dessa pessoa que ta toda de cabelo fica tranquilo, traidor não vai ficar longe por muito tempo vai ser ou mais tarde ele vai aparecer só que quem come na mesa vira e mexe em frente e me defende da mesa novamente ele comeu no pão da mesa mas não pode ficar longe do pão da vida ou logo ele come do pão da mesa mas não pode ficar longe do pão da vida ah, eu vou fazer com que o traidor e o traidor vai ficar agora mas não como eu não traigo pra longe mas o jet semane vai trazer o traidor de volta ah, eu chequei eu chequei eu chequei eu chequei eu chequei escuta isso aqui só que o traidor quando chega ele beija o cristo porque que ele vai beijar? quem quer que aguentar ou trair ou apontar ele chega apontando com o dedo prende aquele ali porque que Judas não chega apontando com o dedo? é porque ele é o traidor mas não tem que ninguém saiba que o traidor é ele se ele apontar com medo, todo mundo vai saber que ele é o traidor, então o que ele vai fazer? eu não vou apontar, eu vou beijar eu tenho que assistir três tipos de beijos primeiro beijo na mão que eu gosto do santo, parte do senhor segundo beijo é o beijo no rosto que é respeito, terceiro beijo é o beijo no espécie que é temor e reverência então quando Judas chega para beijar o rosto de Cristo, ele está dizendo eu te respeito mas na verdade esse respeito que ele revela com beijo, está escondendo uma traição que o seu coração tardei e fazia com o beijo ele revela que respeita mas com o coração ele revela que traz o beijo revela que ele é vivo, mas o coração revela que ele é inimigo, eu vou liberar uma palavra para ele, cuidado com esse excesso de carinho, nem tudo que ele diz que é na verdade, é o que ele é de verdade tem gente que parece que é, mas nunca foi está na mesa, mas não está na mesa está com a gente, mas não vai da gente aí quando ele vai trair Jesus, Jesus vai dizer com o beijo tu me traiste meu amigo Jesus Jesus estava dizendo para ele o seguinte eu senti a dor da traição mas o mais prejudicado não é o traído, o mais prejudicado é o traído eu não consigo dormir porque foi traído e você não consegue dormir porque é traído a consciência pode até doer de quem sentiu a ferida mas ela é pesada para quem está aí enquanto você não dorme porque sentiu a dor da traição alguém não está dormindo porque fez mal a você quando não pereceria ter feito tem gente que não consegue dormir porque Titaio e você foi a pessoa que sempre ajudou o levante de confiança que eu vou comentar Deus está tirando o sono de quem fez mal a você você não toca com a dor da ferida mas ele não toca com a Titaio você vira para lá e para cá na cama não imaginando que esse camarada de Titaio seria um traído ele vira para lá e para cá na cama dizendo eu não poderia ter feito isso com ela eu não poderia ter machucado ela ela foi quem sempre estendeu a mão para me ajudar eu feri quem não era para ferir eu magoei quem não era para magoar pega na mão dessa pessoa e diz ela fica tranquilo a tua consciência pode até estar dizendo que você está sentindo dor mas não dá em conta com a consciência pesada cerca de você por que Deus vai juntar o traidor com o traído porque na verdade o traído mostra que está no nível mais acima quando ele perdoa porque se o traído não perdoa ele revela que ele é tão doente como o traidor quando o traído não perdoa ele revela que ele é mais doente do que o traidor então quando você perdoa que o traidor está dando tapa na cara dele e no diabo diabo tu até tentou me parar mas eu sou sarame curado eu não perdoe o tempo de coisa que já passou segunda característica do traidor ele quer te trair na mesa porque ele acha que você defende da mesa para viver meu deus na verdade ele saiu saiu da mesa e o traidor continuou explica melhor já percebeu que quem tentou te tirar da mesa saiu e você ficou já percebeu que quem tentou te colocar pra fora saiu primeiro que você e você continuou já percebeu que quem falou da tua vida está desviado e você continua aqui na tua roda louca não está e não está certo mas está tudo do lado entendeu? porque o traidor queria te tirar da mesa mas quem traiu da mesa foi ele porque que foi ele que saiu porque que Deus falliu pra você porque que Deus tem pra você não está preso à mesa o que Deus 버�iu pra você não está preso à mesa o que Deus trabalhou pra tua vida não defende da mesa o que Deus me falou pra você é maior do que a netza Para de viver dependendo da mesa Porque quem depende da mesa é porque não tem coisa grande pra viver depois Deus não depende da mesa pra te abençoar É a mesa que depende de você pra ser a morte da cruz da raga É a mesa que depende de você Se te tirarem da mesa, quem perde é você Quem perde é a mesa Não é você que perde quando te tiram da mesa É a mesa que perde quando você sai dela É verdade Pompos foi quem te botou pra fora, não sabe o que perdeu Pompos é quem faz desfeita de você, não sabe o que tá perdendo Pompos é quem menospreza você, não sabe o que Deus vai fazer na tua vida Pega na mão dessas pessoas, meu Deus Pompos é quem faz desfeita de você, não sabe o que Deus vai fazer na tua vida É a coisa grande Pompos é quem faz desfeita de você, não sabe o que Deus vai fazer na tua vida Pompos é quem faz desfeita de você, não sabe o que Deus vai fazer na tua vida Pompos é quem faz desfeita de você, não sabe o que Deus vai fazer na tua vida Pompos é quem faz desfeita de você, não sabe o que Deus vai fazer na tua vida Pompos é quem faz desfeita de você, não sabe o que Deus vai fazer na tua vida Pompos é quem faz desfeita de você, não sabe o que Deus vai fazer na tua vida Pompos é quem faz desfeita de você, não sabe o que Deus vai fazer na tua vida Pompos é quem faz desfeita de você, não sabe o que Deus vai fazer na tua vida A mesa é mesa de comunhão Só que ninguém vai ter sucesso na mesa da comunhão Se primeiro não tiver disponível para sentar na cadeira da servidão Se eu não sento para prender na cadeira da servidão Eu não estou preparado para ensinar na mesa da comunhão O problema é que você tem que ensinar na mesa Mas nunca sentou na cadeira para prender O sucesso da mesa não depende da mesa O sucesso da mesa depende do tempo que eu sento na cadeira Se eu não tenho tempo para sentar na cadeira Eu também não posso ter tempo para sentar na mesa Tem gente que quer ensinar, mas nunca aprendeu Tem gente que quer falar, mas nunca escutou Antes de querer falar, acerta Antes de querer ensinar, acerta Aprender é bom, mas é difícil Porque tem gente que aprende mais e menospreza Quem é mais antigo e não sabe o que eu sei Não é porque alguém é mais antigo do que eu E não sabe o que eu sei, então eu vou te respeitar ao mesmo Tem gente que não estudou tanto no você Mas também é mais experiente do que você Você tem o conhecimento que ele não tem Mas não tem a experiência que ele tem Se alguém que vem antes de você não sabe o que você sabe Respeita, porque ele tem mais experiência e bagagem do que você Tem gente que sabe muito, mas não tem a disposição Não tem o que aguentar o que os antigos aguentam Se você não respeita quem Deus levantou Você não te respeita quem Deus levantou Você desrespeita o Deus que levantou ele E respeita é muito bom o que Deus gosta Quer ser respeitado? Eu respeito Se você não respeita alguém, Deus também é obrigado a respeitar você Respeita O último utensílio aqui é o candeeiro Ou o candelabro, como a sua vida é falada E eu não sei se vai dar tempo de falar de Elias e Eliseu Mas todos os marcam contra a data, eu tenho um bom prazer Mas vamos entender isso daqui O tabernáculo móvel que Moisés vai levantar Totalmente em frente do templo Nesse tabernáculo móvel existem três ambientes Lá de esteve o outro Com a ambiente que é a santa Ou a cortina que separa o santo do santo do santo Onde existe a arca da aliança e o plano se atora Toda vez que alguém chega nesse lado exterior O primeiro utensílio que se encontra é o altar de quatro pontas Esse altar de quatro pontas é conhecido como altar de quatro chifres Primeiro que esse altar é de madeira Totalmente revestido de bronze Esse altar que é de madeira me leva a cruz Porque se o altar é de madeira, a cruz também é O altar tem quatro pontas e a cruz também tem Se limpar, se limpar, se limpar o direito direito Só que o ofertante quando vai até esse altar Ele coloca o cordeiro lá em cima e segura o cordeiro Para que o cordeiro não saia Na verdade o cordeiro não quer morrer em cima do altar Mas ele precisa morrer Se o cordeiro não morre em cima do altar O sacrifício do ofertante não tem nenhuma oportunidade da cena Porque na verdade só vai ter proveito na vida do ofertante Não é a entrega do cordeiro É fazer com que o cordeiro morra em cima dele Quando eu vejo alguém segurando o cordeiro em cima do altar Eu vejo um prego do lado esquerdo de Cristo Um prego do lado direito e um prego em cima dos dois pés de Cristo Esses pregos prendem Cristo na cruz Por quê? Porque Cristo não queria morrer E eu vou te levar isso daqui Ele vai dizer se possível for Afasta de mim esse cálice O que ele está dizendo é o seguinte Eu não quero morrer Eu sei que vai doer Mas se para a igreja viver eu tenho que morrer Todavia seja feita a tua vontade Então por que segurar o cordeiro no altar? Porque pelo cordeiro eu não quero morrer no altar Mas só dá para o ofertante viver Se o cordeiro morrer em cima do altar Primeira missão do cordeiro no altar é do ofertante Não adianta levar o sacrifício para o altar Se eu não tenho coragem de sacrificar ele em cima do altar que eu estou Tem gente que leva o sacrifício para o altar Mas não sacrifica Não adianta A ideia é só levar o sacrifício A ideia é sacrificar o sacrifício Eu não quero perder muito o altar Porque eu tenho outras coisas para falar Só que depois que eu passo por esse altar A gente precisa entender que existe uma pia Essa pia é uma pia de bronze Não é à toa que essa pia de bronze Na verdade Deus é dono do olho e da prata Então por que a pia vem de olho e vem de prata? Na antiguidade esses espelhos Não é igual que você se maquiou hoje Você falou que são os espelhos de vidro E você se olhou nele Se brincheou, se maquiou, se perfumou Você veio para cá sabendo como você está Porque o espelho de vidro revelou a tua imagem que é feita Só que o espelho de antigamente não era de vidro Era de bronze O reflexo do bronze não é perfeito É embaçado, é tudo Então quem olhava diante do espelho de bronze Tinha uma imagem que estava perfeita Mas na verdade não estava Porque o embaçado bronze escondia a imperfeição que ele tinha Então quando ele chega dentro do templo para adorar a Deus Ele vai encontrar uma pia que é do mesmo bronze Que o espelho da sua casa Então o problema não está no bronze O problema está do que tem no templo e não tem na minha casa Por quê? Porque no templo tem pia de bronze que tem água Essa água é o lavatório É a purificação Para que possa entrar ali por dentro da verdade Então vamos entender isso aqui Água representa o espírito da palavra Na verdade tem gente que vem para a igreja sem palavra Mas quando chega no templo Encontra uma pia que tem palavra A ideia de Deus não é que eu entre no templo Sem passar pela palavra A ideia de Deus é que eu entre no templo e encontre a palavra Porque tudo que o diabo quer É uma igreja que entra no templo Mas não passa pela pia de bronze Que é a palavra Por quê? Se eu não passo pela pia A água da pia não me lava Se eu não passo pela água A água da pia não me lava Então tem gente que entra no templo Tudo sujo adorando o Deus que é rico E Deus não recebe a adoração de alguém que é sujo Porque Deus não é sujo Deus é livre Então o diabo nessa noite falou Eu não vou receber a adoração da igreja Porque a igreja é suja Só que quando você entrou aqui Você está escutando a palavra Que é a água da pia E é essa palavra que te lava Que te sara Que te cura Até na ação que você é de perda Porque você não tem a água da pia Porque qualquer palavra te lava Porque você está limpo Quando você é limpo O Deus que você serve Recebe a adoração que você dá Porque Deus é Eu já vi o diabo tirar Pregador da igreja Cantor da igreja Jovem da igreja Pedra da igreja Mas eu nunca vi o diabo tirar a palavra da igreja Aleluia Porque a única coisa que limpa a igreja É a palavra Davi vai dizer Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Luz para os meus caminhos A bagunça vai dizer Ouvi a tua palavra E até vi A viva a tua obra No meio dos nossos anos Deu para falar Mas Gerenias capítulo 18 Gerenias Desce ali a casa do orelho Por quê? Porque lá vou te fazer Ouvir as minhas palavras Esconfie a tua palavra Aguardada no meu coração Para não ficar Porque aqui é a prioridade da igreja Ainda é A palavra Pregador eu quero pula Pula na palavra Pregador eu quero Vou dar roda Pregador eu quero Vou dar roda Eu quero Pregador eu quero Pregador eu quero Pregador eu quer Eu quero Eu quero Eu quero Prega 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 Eu quero Não existe Outro meio De instarar a igreja Se não for Através Da Palavra O problema É que tem gente Que deixa de Prega De prega Não é o que ele acha, não é o que eu acho que é o que ele disse, a mãe da era. Palavra, me louva. Palavra salva, palavra cura, palavra negra, palavra gostava. Palavra polivita, palavra faz, palavra gostava, palavra arava. Palavra fecha, palavra punceta, palavra queda, palavra consola, palavra comporta. Palavra difícil, palavra faz, palavra é. Palavra era, palavra foi, palavra mais velho. Eu só estou aqui por causa da... Palavra! Depois que eu passo por essa pia, do meu lado esquerdo existe o candeeiro. É por isso que eu estou falando do tabernáculo, porque no quarto de Eliseu existe o candeeiro. Do lado direito existe uma mesa que é de madeira, que é revestida de ouro. Essa mesa é conhecida como a mesa que carrega os pães da preposição. Existem duas pireiras com seis pães, que por ser dois representam as doze tribos de Israel, representa a pão, que é alimento, e representa Jesus. Entende isso daqui. O candeeiro é uma peça de ouro. Essa peça de ouro é ouro pura. Existem sete hastes desse candeeiro. A primeira é a central. É essa central que divide as três da esquerda e as três da direita. É essa central que recebe o azeite puro, que amastece todas as outras azeites. Depois que todas as sete hastes do candeeiro estão cheias de azeite, o sacerdote vem colocando um pavinho dentro de cada uma. Quando ele coloca o pavinho nas sete, ele vem acendendo fogo na ponta. Não existe nenhuma iluminação no tabernáculo, a não ser o candeeiro. Se o candeeiro apagar, o tabernáculo fica totalmente escuro e ninguém enxerga o que passa lá dentro. Então vamos entender isso daqui. Ele coloca fogo no candeeiro, mas o fogo que queima o pavinho vai fazer com que a sogra cinza do pavinho fique caindo em volta do fogo que a queimou. Na verdade o fogo queima o pavinho, mas não bota o resto do pavinho pra fora. O sacerdote é que percebe que quando o resto daquilo que o fogo queimou tá atrapalhando o fogo que queima, ele coloca o resto pra fora. Ninguém cai aonde tropeça, se eu tropeço aqui eu não caio aqui, eu caio lá. E nenhum candeeiro apaga da noite pro dia. O sacerdote precisa ter sensibilidade pra entender. Se aquilo que o fogo queimou já tá escondendo o fogo que me queima, eu preciso botar pra fora aquilo que o fogo queimou. Qual é a primeira lição do candeeiro? O fogo queima o pecado, mas quem para de pecar é você. O fogo queima a tua língua, mas quem para de chorar com a vida é você. É você. O fogo queima o pandeeiro, mas quem para de conquistar as coisas dos outros é você. O fogo queima a tua língua, mas quem para de chorar com a vida é você. O fogo queima, mas quem para de chorar com a vida é você. É você. Então, manter o candeeiro aceso não é fácil. Aí você deve ficar dizendo, pregador, você não sabe a luta que eu tô passando pra ficar cedo. Tô desempregado, mas tô aqui. Cartão já venceu a fatura, mas eu tô aqui. Eu vim pra igreja agora, passei pelo meu filho, ele tava na boca de fumo vendendo cocaína. Eu tô aqui. Meu marido mudou da dor no dia. Mas eu? Eu sorriso mediante a dor. Isso é loucura. Eu tô pedindo pra você entender o propósito da dor. Se você entender o propósito da dor, você não vai ficar dando gargalhada da dor. Mas tu vai passar por ela com a cabeça erguida. Porque quem entende o propósito da dor não passa pela dor de cabeça baixa. Ele passa de cabeça erguida. Olha, tudo que você precisa não é parar de sentir dor. O que você precisa é entender o propósito dela. É verdade. Se você entender o propósito da dor, tu vai passar por ela de forma diferente. Não é o propósito da dor. Primeiro, ninguém tá preocupado com o fogo que você tem. Meu Deus. Porque fogo só serve pro Inverno. Eu nunca vi ninguém ficar acendendo fogueira no verão na beira da praia. Fogo é no inverno que vai aquecer no frio. O que mata fome de quem tem fome não é fogo. É alimento. Então quem vê o candeebo aceso vai enxergar a mesa que tá do lado. Essa mesa tem pão. Esse pão é Jesus. Essa mesa tem pão. Quem é o pão? Jesus. Na verdade, Deus não quer fazer com que eu sinta dor. Mas se o único jeito de fazer eu ficar aceso é sentindo dor, Deus faz com que eu passe na prova pra ficar aceso. Por quê? Não é que Deus quer me fazer sentir dor. É que Deus quer ver alguém lá de fora enxergando o ponto que eu tenho quando eu tô aceso. Eu vou repetir isso aqui pra só Deus. Glória a Deus. Vai pra cá. Na verdade, ninguém lá fora tá preocupado com a tua dor. Só que o que você precisa entender é que quando você sentir dor e fica aceso, quem olha pra você vê o fogo que você tem. Mas a verdade é que não quer você pelo fogo. Ele quer estar perto de você pelo pão que você carrega. Diga pro coleguinha aí. Tá doendo? Tá doendo. Fica aceso. Fica aceso. Tá difícil? Fica aceso. Fica aceso. Fica aceso. Fica aceso. Glória! Fica aceso. Fica aceso. Porque se tu tiver aceso, a tua casa vai dizer, eu quero comer um pão que ela carreta. Eu quero servir um pão que ela carreta. Eu quero servir um pão que ela carreta. Se você apagar, ninguém vai enxergar. Se você apagar, ninguém vai enxergar o Jesus que você carrega. Mas se você ficar aceso, quando você passa, eu venho. Tá na placa, mas tem Jesus. 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 Tá no vento. Vai ser tão bem recepcionado, que ele vai falar, o que nós podemos fazer pela sua vida? Ela vai dizer, eu morro no meio do meu corpo, sou uma mulher bem sucedida. A única coisa que acontece é que eu não posso ter filho e meu marido já consegue lidar. Aí a Elisão vai falar, chama a moça, Gézia. Manda a moça ficar na porta. Texto diz, é o texto. Que a moça para na porta. A Elisão tá dentro do quarto. O quarto é lugar de intimidade. Eu quero que você entenda que o quarto aqui é a igreja. O lugar de intimidade. Relacionamento. É na igreja que você se relaciona. É na igreja que você se intimidar. Então, quando ela chega na porta, ela não entra no tempo. Porque eu só posso entrar no tempo se eu passar pela porta. Então, a porta é o acesso que eu tenho para o tempo. Quando ela chega na porta, Elisão vai profetizar. Qual é a profecia? No tempo determinado de um ano, tu vai ter uma criança no teu braço. Ela vai dizer, não pintas para mim, meu Senhor. Porque eu sou tua. Certo. Elisão vai repetir a profecia. No tempo determinado de um ano, tu vai ter uma criança no teu braço. Perceba o que tá acontecendo. Ela não entra no lugar de intimidade para receber promessa. Na porta, Deus fez promessa para ela. Eu nunca vi Deus fazer promessa na porta. Eu nunca vi Deus fazer promessa no altar. Deus fazer promessa no interpato. Mas eu nunca vi alguém com certeza que eu faço levantar e profetizar. Por quê? Porque isso é coisa que não acontece toda hora. Deus fazer promessa na porta. A profecia foi liberada quando ela chegou na porta. Mas não é porque a profecia foi liberada quando ela chegou na porta, que Deus formou a profecia na porta. Na verdade, Deus formou, elaborou, projetou a profecia quando ela decidiu sair do lugar que ela estava para chegar na porta do Deus. Não entendi nada. A profecia de Deus pra tua vida foi liberada quando você chegou lá. Soca a porta. Mas ela foi liberada quando você chegou lá. Soca a porta. Soca a porta. Soca a porta. Só o momento. Saiu de casa pra vir. A porta. A porta. A porta. A porta. A porta. A porta. A porta não é lugar de receber uma pesinha, mas Deus tem costume de fazer as coisas acontecer onde nunca aconteceu. Não entendi nada. Vou repetir. Você não está acostumado a ver Deus fazer muita coisa na sua vida Naquela hora que Deus revolve fazer o que Ele nunca fez Se prepara Deus está fazendo coisa nova na tua vida Que nunca aconteceu Aonde nunca recebeu promessa que Deus está fazendo Só que depois que Deus Faz a promessa através de Deus O menino vai nascer e o menino vai crescer Aí o texto diz Que crescendo o menino a mãe coloca o menino para trabalhar no campo Com seu pai, na cega, junto com os cegadores Para segurar o trigo da paz Vamos entender isso daqui O texto diz que o menino cresceu Só que o fato do menino ter crescido Não significa que ele deixou de ser menino Quando a mãe vê que o menino cresceu Ela bota o menino para trabalhar no campo Isso aqui é perigoso Porque o problema da mãe aqui não é colocar o menino para trabalhar no campo O problema da mãe é colocar o menino grande e maduro Podendo para trabalhar com aquilo que ele não estava preparado Percebeu que o garoto cresceu Mas ainda era menino Dentro da casa ele nunca deu dor de cabeça E quando chegou no campo Ai Meu Deus Minha cabeça Ai Minha cabeça Por quê? Porque o menino cresceu Mas não deixou de ser menino E quando eu coloco o trabalho de homem na mão de menino Daqui a pouco vai dar dor de cabeça Não podemos olhar para a estatura Precisamos entender a maturidade que ele tem Tem gente que é grande Tem gente que é grande Mas é menino Tem gente que é pequeno Tem gente que é mais ouro Do que a gente que é grande Aí quando ele vai pro campo Dois cabeças Olha o que o pai vai fazer É a volta da mãe Porque esse pai é primo É Deus Enquanto nós produzimos Fica aqui Você parou de medita Fica aqui Tá trabalhando certinho Fica aqui Faz dois cabeças Volta Não se iluda A vitapinha nas costas A verdade é que não deveria ser assim Mas tem hora que a gente só vale o que tem Se parou de produzir Ninguém te queda Produzir Todo mundo é teu amigo Hoje não deve ter recebido Mais mudanças pensagens De perdimento amigo Tem gente que não fala contigo o ano todo Porque tem gente que só tá perguntado Com o que você tem pra dar Mas se você quando a hora Divesse uma dor de cabeça Força lançada lá fora Tem eu que sou pregador E você que eu sim estava aqui Porque Deus não me joga fora Quando eu dou dor de cabeça Qualquer remédio de Deus É maior do que a dor de cabeça Que eu dou Porque eu não se joga fora Para me morrer da dor de cabeça Porque eu te amo A gente é dor de cabeça Que você vá Tem gente que prega Que Deus ama Tem gente que não prega Que Deus ama também Pobo é que pensa Que Deus ama mais Porque você faz mais coisa Deus não te ama Porque você prega ou canta Deus te ama pelo que você é O amor de Deus é maior No teu talento que você tem E o seu trabalho Que você é verso Enquanto Deus te conheceu Tu não pregava Tu não cantava Tu não rodava Tu não pulava Tu não sapateasse Tu não fazia nada disso Quando Deus te conheceu Tu bebia Cheirava Roubava Matava Tava todo marcado Lá na rua Todo sujo Livão fracudo Pega no sujo A unha preta Tava com o nariz cheio de cocairinha A barriga cheia de cerveja Tava num baile de Costa Barro Doidão Lá no Chapadão Na peneira Sei lá onde é Aí Deus me lembra Voltei e falou Não vale nada Mas eu quero você Não presta pra nada Mas eu quero você Eu já sou a vida O que é seu bom Eu sou a vida O que é a graça Que é o meu chão A minha graça Que basta Quando eu me encontrei Que eu peguei 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 Então para de graça E entenda que você Só tá aqui Por causa da graça Para de graça Quando o garoto volta Quando o garoto volta Ela tá quase batendo Quando o garoto Tira a pica de lá Quando o garoto volta Olha o que ele vai dizer Na verdade Não existe dois cabeças Tá? Quando a mulher tá perto De ficar no círculo menstrual Door de cabeça Não é dor de cabeça É a cabeça dizendo Que o corpo vai botar Pra fora as impurezas Através do sangue Você tá muito tempo Sem comer Door de cabeça Não é dor de cabeça É a cabeça dizendo Que eu vou ficar Que eu vou ficar Que eu vou começar Se alimentar Você toca o óculos Door de cabeça Não é dor de cabeça É a cabeça dizendo Que o óculos Tá saindo Tá dando um transtorno Na tua vista Porque não tá estimado Com o grau Que você tem Você fica muito tempo Pelhando a vida Com a cara Pé na tensão Door de cabeça Não é dor de cabeça Se a cabeça dizendo Você tá forçando demais A tua vista A dor de cabeça Não existe A dor de cabeça Vem pra revelar Alguns problemas Que eu já fiz Do lado de dentro Então quando o garoto Vai gritar Ai, minha cabeça Tá tendo Papai, tô com dor de cabeça Por quê? Porque eu tô cheio de doença Do lado de dentro Eu tenho Eu tenho Eu tenho O problema Do lado de dentro Eu tenho Eu tenho A tensão pra lá Eu tenho Aí Vai devolver o garoto Da mãe Vai devolver o garoto Da mãe Aí o texto vai dizer Eu vou fechar o vídeo O senhor me convidá de novo Pra ver Quando ela Coloque o garoto O texto diz que ela Coloque o garoto Em cima do seu Joelho Em cima do joelho O garoto fica até o meio-dia Eu vou acabar aqui Meio-dia O texto diz que o garoto Vai morrer O que é nisso aqui Vai falar Da cintura Pra cima A parte do corpo Que mais aguenta Pesa é o ombro Não é à toa Que o levita é excluído Pra carregar a Arca da Aliança Que é a presença de Deus No ombro Porque o ombro É a parte do corpo Da cintura pra cima Que mais aguenta Pesa O garoto Que for Não vai parar no ombro Aqui em cima Existe uma escada Que ele era no segundo andar Lá de cima Vai aguenta peso Aguenta Por quê? Porque não é forte não Porque aqui embaixo Tem uma estrutura Que faz lá em cima A peca peso Na verdade o diabo sabe Que da cintura pra cima A parte do corpo Que mais aguenta Pesa é o ombro E da cintura pra baixo O joelho O ombro Só é ombro Porque o joelho Aqui embaixo Estenda o ombro O diabo O diabo não colocou o garoto No ombro No ombro Porque quem carrega a presença No ombro Se gente morta Cair aqui em cima Não fica morto Esse aqui O diabo não quer que gente Morte a caia no ombro De quem tem presença Se a gente morta Cair aqui no ombro Não carrega a presença Então fica morto Ele volta no ombro O que o diabo vai fazer? Se eu colocar no ombro Ele volta a viver Meu Deus Eu não quero que ele volte a viver Mas eu também não quero Que ela carregue a presença No ombro Coloca o garoto em cima Do joelho Porque o joelho bom Ombro bom Joelho ruim Ombro ruim Então o diabo está dizendo Eu só vou conseguir tirar A presença do ombro dela Se eu danificar o Aonde que o garoto morto Foi parar? Hã? 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 Joelho Gente morta não foi feita Pra ficar em cima do meu joelho Porque o joelho É que tem a estrutura Pra carregar a presença No ombro Diga pra esse ombro Pra gente acabar Porque o ombro só é ombro Porque o teu joelho Tá funcionando Se o teu joelho Parar de funcionar Se o teu ombro Não para de carregar Diga pra esse ombro Não para de viver É uma vida de joelho Para com tudo Menos com o joelho Abandona qualquer coisa Menos uma vida de joelho Joelho bom Arca no ombro Joelho bom Vida de sucesso O que vai fazer a diferença Não é o meu ombro Não é o meu ombro Não É É É É É É É É É Só que tem uma hora Que vai fazer o sabor Coloca no barco O que? Por que? Por que? Por que não é porque eu não aguento mais carregar de moto Que eu vou entregar por quem matou Meu Deus Meu Deus Corretivo Aleluia Não é porque eu não aguento mais carregar o peipô, que eu vou entregar pra queimar fogo. Morreu? Não entrega no bari, não. Morreu? Não entrega no pacote, não. Morreu? Não entrega na boca de fumo, não. Não tá tentando carregar o peipô? Tá bom. Tiago, eu não vou te entregar. Vai colocar onde? Vai na sua tela. Aleluia! Quando você não aguentar mais carregar alguém na tua casa, tá bom? Não tem problema não. Coloca na mão aí, meu peito. Quem é uma profeta maior? Jesus. Quando eu tô batendo mais um peso de alguém na tua casa, eu tô dizendo, eu não vou te entregar no carro, eu vou te levar na mão. Só que ela coloca no quarto do profeta, mas não fica parada. Ela vai dar o profeta. Por quê? Porque não basta entregar na mão do profeta, esse cara. O que vai acontecer? Tem hora que eu tenho que entregar alguma coisa na mão do profeta, mas eu tenho que lembrar o profeta que eu coloquei alguma coisa na mão dele. Meu Deus, eu tenho que lembrar. Me explica melhor. Entregou alguém na tua casa na mão do profeta? Meu Deus, glória a Deus. Fique importunando ele. Meu Deus, eu tenho que lembrar. Sabe aquele filho, Jesus? Coloquei na tua mão, né? Mas só vou parar quando o Senhor fizer uma obra na vida dele. Sabe aquela porta que não abriu? Vai na tua mão, né? Mas eu só paro de morar quando a porta abriu. Sabe aquela calma na justiça de há cinco anos? Vai na tua mão, né? Bateu o chile, bateu o martelo. Quem é que é na mão de Jesus, continua trabalhando pra ele. Só que não adianta colocar na mão dele, que disse que nada aconteceu. Está na porta, não aguenta, coloca na mão dele, mas continua trabalhando pra ele. Morreu, mas é teu. Está dando o trabalho, mas é teu. É você que gerou. Não é porque morreu que tu vai entregar na mão de quem matou. Quem matou, matou. Mas quem ressuscita está chegando. Para fazer quem morreu, vai dar de ver. Não está aguentando mais? Entrega o seu pé. Quando a gente não consegue mais carregar o perigo de alguém, entrega o poder. Jesus é o único que pode resolver o que você não é. Eu quero acreditar que Deus falou no seu coração. Para pregar mais, eu precisava de um canto. Mas eu também não vou pregar porque eu quero que o pastor me traga de volta para concluir o seu. Você que foi abençoado pela palavra, irmão? Patificante cai na minha vida. Deus abençoe a vida de vocês. Parabéns, por favor.